Olá, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar indo pra uma chácara. Eu não sei se é chácara, como que fala? Recanto, sei lá. O pai do meu marido convidou a gente pra estar indo lá. Acho que vai ser três dias lá nesse recanto. Daí eu tô me arrumando e eu vou levar vocês junto comigo. Vou terminar aqui de me arrumar. Eu já coloquei a roupa e antes também eu limpei a casa porque tava precisando. Eu não gosto de sair com a casa bagunçada, não sei vocês, gente, mas eu odeio. Daí eu preferiria... Eu preferiria... Eu preferi limpar a casa antes porque... Meu Deus! Aí eu tô lá e tô pensando na casa. Mas é isso. Então eu vou comer races lá. Dessegura nesse caminho que eu quero comer. 1ª 2ª 8ª 10ª A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Coitado do meu filho Aqui, gente, é a entrada da chácara Aqui tem uns carros Do pessoal que tá aqui, né Junto com a gente Tem bastante árvore Bem bonito aqui Lá pra trás tem a piscina E uns banheiros Entrando aqui, temos essa passarela Eu acho assim que se fala, né Temos essas duas piscinas A maior e a de criança Agora ele perdeu o medo Aqui temos esse banheiro Pra tomar banho depois da piscina Olha o espaço que tem aqui Tem o chuveiro E o espelho Aqui é a cozinha, né Da chácara Onde as meninas estavam preparando As coisas pra comer De longe, como que é E ali tem um parque Aqui é uma sala Pode-se dizer Tem uma cama de casal Banheiro E aqui mais um quarto Bem espaçoso mesmo Cheio de colchão aqui Bem legal God damn it God damn it Olha lá, olha lá mamãe, que coisa muito Feijão também? Vamos fazer um pouquinho de feijão? 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 Música Vamos fazer um pouquinho de feijão? Vamos fazer um pouquinho de feijão? Vamos fazer um pouquinho de feijão? Dê-dê-dê-dê-dê. Gente, deixa eu atualizar aqui pra vocês Nós estamos aqui, né, na chácara Eu acho que é a chácara que faz E tava tudo bem Até uma certa hora Até o meio-dia tava tudo legal Aí depois começou a chover forte A ventar E tá até agora chovendo, né Daí o meu marido e o meu sogro foram lá em casa Foram ver se tá tudo bem Na nossa casa Na casa dele também Ver se tá tudo legal, tudo certo Se o vento não está estragonado Mas estamos aqui, né A gente achou que ia ficar sol Porque até esses dias tava sol, 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 sol E agora começou a chover E a piscina não dá mais pra usar, né Porque tá frio Tava calor e agora tá frio Estamos aqui sem energia Sem internet Mas vamos ver o que a gente arranja pra fazer Tinha a opção da gente dormir aqui, né Mas eu não sei se a gente vai dormir aqui, não Não tá dessa chuva, né Porque molha aqui dentro, alaga Por enquanto que não tá chovendo forte, tá tudo legal Tudo sequinho Mas depois que começa a chover forte, ventar, entra água aqui dentro Não dá certo Mas é isso Vou atualizando tudo pra vocês Tudo certo Como que tá acontecendo O que tá ocorrendo Tudo dando pra vocês Vocês vão acompanhando, beleza Meu fiotinho tava dormindo As crianças As crianças estavam brincando Daí acordou ele Por causa da barulheira Mas deixa eu ver se ele tá dormindo ou não Ele tá acordado Parece que aquela televisão aqui Eu não sei se ela pega a internet Se ela pega a Netflix Só amanhã pra saber se tiver a internet, né Aqui Não, Stefan Não pode mexer Deixa a coisa da sua Viz aí Rapaz, eu só não condeço aí Com uns três filées aqui Esbito de carne no meio Feito um lanche, cara Será que o canto? Não dá, filho Nossa, eu tô tirando ali Eu quero a carne Para aquele que é molequinho no whatsapp Você quer que você tenha bora? Porque a gente tem a bora Não dá pra gente É bora Aqui, ó Tomado aqui Vamos fazer um pra mim Sim, pai Obrigada 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Pegamos tudo, né amor? Tainá, pega ele aí, e agora? Ah, quem pulou na piscina Aham Num frio desse Mas tá bom, né? Gente, já é o dia seguinte aqui na chácara E a gente dormiu ontem aqui Ontem pra hoje Só que hoje a gente não vai dormir De hoje pra segunda Mas, assim, foi bem legal Foi bem legal, acabou que faltou luz, faltou energia Faltou internet aqui E ainda tá sem internet, sem luz E ainda sem água Mas a gente tá dando um jeitinho pra se divertir aqui E é isso Meu dia vai ser em busca do Stefa Vai ser só baseado nisso Corre, 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 corre Só não coloca aquelas peças na boca, hein, Stefa Onde seu querido pai se meteu? Gente, acabou de voltar a energia Foi uma festa aqui Por causa da energia que voltou Mas, olha Graças a Deus, né? Oi O Stefa vai tomar banho agora na piscina Eu não tenho Eu não tenho protetor Ninguém tem protetor? Pode passar Gente, eu vou entrar Agora na piscina Eu não tenho banc tonight Mas, olha Também men C economy Mais Vamos Hoje 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 É espacado, é espacado. 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 Vamos ver como que vai ser... Mas eu quero trazer, mas vamos ver. Então, gente Se inscreva, tá Deixe seu like pra ajudar aqui no canal Compartilhe com seus amigos Familiares E é isso, e a participação é a notificação Beijos Até a próxima, tchau